Eu sou o Sun e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Clash of Clans aqui pro canal. Mano, hoje é um vídeo diferente porque teve o evento do Servo, né? Começou, pra falar a verdade, começou, tá aqui, evento do Servo. E eu quero fazer duas estratégias diferentes. Primeiro, vai ser uma estratégia com três Lava Rounds, ou seja, um Lava Round triplo aqui, um Lava Luna triplo. E depois, somente Servos pra completar esse desafio, esse evento dos Servos, mano. Faz muito tempo que não chega a atualização ainda, eu tô esperando, faz tempo aí, todo mundo tá esperando a comunidade de Clash of Clans que chegue a nova atualização, que eu tô falando que vai ser grande. E por enquanto nada, somente esses eventos que não são tão legais assim como uma grande atualização, logicamente. Mas vamos esperar aí e ver quando que vai sair. Então, enquanto isso, vamos fazer, completar esse evento, mano. Pra ajudar o canal, vamos tentar quebrar uma meta de 3 mil likes, eu tenho certeza que vocês conseguem aí. Pra ajudar o canal, logicamente, mano, vamos lá, vamos pro ataque, olha, 20 balões. É, 25 Servos e 3 Lava Rounds. Lembrando, hoje tem mais um vídeo à tarde, vai ser um vídeo de Caçador de Mito de Clash Royale, então não percam. Mano, vamos atacar e completar esse evento de uma vez. E, mano, olha essa vila que eu encontrei aqui, um CV10 completamente abandonado. Tá lotado de recursos, olha isso, 450 mil de ouro, mais de 300 mil de Elixir e mais de 3 mil de Elixir negro. Então, muitos recursos, vai ser muito bom. Olha, atores de inferno estão apagadas, apagadas, apagadas. A Rinha Arqueira tá aqui por enquanto. Então, vamos lá, vamos começar aqui com o nosso Lava Round, mano. O que eu posso fazer aqui é o seguinte, mano. Eu posso começar com um... Não, acho que não tem tropas no castelo, então nem preciso fazer isso. Vamos começar por aqui, ó. Um Lava Round e alguns balões, perfeito? Beleza, mano. Beleza, mais um Lava Round aqui. Seguido de balões pra acompanhar, logicamente. Vamos colocar o próximo Lava Round aqui e mais balões. E perfeito, mano. Vamos colocar o Dragão do Castelo pra acompanhar essas tropas. Fantástico, fantástico. E mais um Feitiço e Fúria aqui. E vamos colocar os heróis. E, mano, vamos colocar os Servos agora pra fazer a destruição completa de todos os recursos desta vila. E vai ser uma coisa muito boa, né? Eu vou ter que gastar um Feitiço e Gelo, né? Por que não? Pra acabar com a Tesla, que tá complicando os balões, logicamente. O Veneno aqui pra, sei lá, pra fazer um pouquinho de dano na Rainha Arqueira, que pode ser muito bom. Porque Rainha Arqueira faz muito dano de verdade aí nas minhas tropas, nos meus balões, principalmente. Por enquanto, não conseguimos 100%, né? Estamos conseguindo avançar. Mas eu não sei se vai ser 100% ou não, hein? Mas vamos lá. 61%. Vamos ver se agora os heróis conseguem passar por esta parte complicada, que tem muita Tesla. Vamos lá. Passa da Tesla, mano. Vamos, rei. Vamos. Passa da Tesla, que vocês conseguem vencer. Perfeito, mano. Perfeito. Acabou com a Tesla. Falta somente uma, mano. Acaba com essa última Tesla, por favor. Vamos, rei. Foca na Tesla, que complica demais. Pra gente conseguir fazer o 100%, as três estrelas. E eu acho que talvez a gente consiga um bom resultado aqui. Não, Rainha Arqueira, não, Rainha Arqueira, pra focar na Tesla, porque a X-Best não tem que se preocupar, né? Ela tá desativada, mas vamos aí, 77%. Infelizmente, tem umas três defesas que vão focar na Rainha e não vão deixar eu completar o recurso aqui, que tinha a Elixir do lado, mano. Que pena, mano. Sobrou um monte de coletor de recurso aqui, que eu podia ter ganho mais recurso, mas tá suave, olha. Ainda assim, foi um bom farm. Não foi um grande farm, mas compensa ainda, né? Compensa. E, bom, agora tá falando que o progresso tá de 2 barra 3, então só falta um ataque pra eu completar o evento do servo. E, mano, agora vai ser o ataque final, o ataque com a loucura de 120 servos. Eu não sei se eu vou conseguir a vitória na primeira tentativa, né? Por isso que vai ser complicado, mas vamos ver se eu consigo, né? A estratégia que eu preparei é a seguinte. 120 servos, 2 de fúria, 3 de gelo e 1 de aceleração e os heróis, logicamente. E eu vou pegar algumas tropas no castelo, né? Pra ajudar, né? Beleza. Então, vamos atacar. Vamos ver se a gente consegue completar o desafio, senão a gente faz mais um ataque pra garantir a vitória. Logicamente, eu quero procurar vilas com recursos. E olha só, encontrei mais um CV10. Mais um CV10 abandonado. E que também tá com a maioria dos recursos nos coletores e nas minas de ouro. Então, isso vai ser muito bom. Aqui no castelo eu trouxe alguns mineiros, mano. Eles vão me ajudar a distrair as defesas aqui, com certeza. Enquanto eu coloco alguns servos pra garantir os coletores, mano. Eu vou conseguir muito recurso com esse ataque, com certeza. Vai ser top demais. Vamos colocar o rei aqui pra conseguir um pouco mais de distração nas defesas. Eu vou colocar a rainha deste lado, que tem bastante aí coletores. E a gente consegue fazer um bom trabalho por aqui, né? Eu vou colocar o feitiço de gelo pra parar com a torre do mago, né? Que sempre complica bastante. A defesa aérea também. Feitiço de fúria, aceleração. E vamos que vamos. A gente não para aqui, não. A gente vai até o fim e acaba com todos esses recursos, mano. Que a gente já conseguia a maioria deles. O que é top demais, mano. Eu vou colocar até o feitiço de fúria. Só não posso perder aí a habilidade da rainha arqueira, né? Que senão ia ser ruim demais. Não posso perder isso. Então, vamos lá, mano. Vamos lá. Um pouco mais de servos aqui. Aqui tem bastante coletores também. Vou ativar a habilidade da rainha arqueira agora, mano. Pronto. Ativei a habilidade da rainha. E vamos. Nossa, vai ser muito bom esse ataque. Consegui praticamente tudo o que eu queria, né? Queria a maior quantidade de recursos possíveis. E vamos ver até onde a gente consegue chegar com o exército de servos. Parece que eu vou perder a rainha. O que não é bom, né? É triste perder a rainha. E 73%. Beleza? Olha, 74%. E acabou, mano. Mas consegui muito recurso. Olha isso, galera. Olha isso. Quase 400 mil de cada. Top demais. Então, é isso, mano. Estou de volta agora na minha vila. Vocês podem ver que agora está de dia, né? Está de dia. Por quê, Sam? Porque acabou a bateria, mano. Acabou a bateria quando eu estava gravando o final do vídeo. Então, é isso, mano. Consegui dois ataques muito bons, com muitos recursos. Com os servos. E, mano, completei o evento. Está completo. O próximo evento é o feitiço de relâmpago. Demorou? Que começa em um dia. E 16 horas quando eu estou gravando este vídeo. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Consegui ataques muito bons, muitos recursos. E, bom, se você gostou do vídeo, já deixa o like para apoiar o canal. Se inscreve aí para você não perder mais nenhum vídeo. Então, galera, é isso. Muito obrigado por assistir. E a gente se vê na próxima. Falou! E a gente se vê na próxima. 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 Amém.